Vendo meu pai viajando aqui pro Brasil, pra África De uma certa forma eu gostava muito porque eu sempre tinha um presente quando ele voltava Mas tem algo além disso Eu nunca entendi porque ele viajava tanto Todo mundo que eu conhecia em casa não tinha que compartilhar seu pai e sua mãe com o restante do mundo Quando eu tinha 10 anos de idade Eles me trouxeram aqui ao Brasil E eu comecei a entender porque eles faziam isso Os Estados Unidos é muito bons, mas às vezes eu penso que nós temos tantas coisas materiais Nós apreciamos a Deus menos E eu comecei a ver tanta alegria e amor que vocês tem aqui por Deus E eu comecei a ver nas reuniões que as pessoas vinham e elas eram libertas por Jesus Então eu comecei a pensar, então tá tudo bem compartilhar os meus pais Quantos aqui são felizes porque meus pais vieram ao Brasil? Eu amo vocês Eu amo vocês Nós também te amamos Obrigado Obrigado É uma benção para mim É uma benção para mim É uma benção para os meus pais E vocês são uma benção para todos que estão aqui em cima, na plataforma É tão maravilhoso ver vocês adorarem a Deus da forma que vocês adoram E eu quero encorajar vocês que vocês continuem a adorar Obrigado 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 por nos ter aqui Obrigado By the way, girls Ah, deixa eu te falar uma coisa James is not married Ele não é Garotas James, ele não é casado Oh